Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Ribeiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Antes que a gente não esquece, curta o nosso vídeo, dê um like lá, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar. Nós precisamos de incentivo e você é o incentivo de nossos vídeos. Siga-nos lá, faça um comentário, o que vocês acham de temas que podemos estar comentando e assim por diante. Então, vamos lá. O que a gente queria falar hoje é sobre oração. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui sobre Salomão, tá? Então, depois a gente vai estar falando. Então, essa é a base daquilo que a gente vai estar conversando. Então, é, tá na 2ª Clônicas, capítulo 7, versículo 11 em diante, tá? Então, ele fala assim, ó, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas, ok? Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na tua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi suas orações e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu serrar, olha bem, irmãos, se eu serrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei para esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ok? Então, eu acho importante, achei maravilhosa essa passagem, porque Salomão é um ícone da Bíblia e merece todo o nosso respeito e atenção. Salomão é o, vamos chamar, o rei da sabedoria, que quando Deus perguntou o que ele queria, ele falou que ele queria a sabedoria, e ele se tornou um dos reis ou um dos seres humanos mais sábios que o mundo já conheceu. Foi muito rico, teve tudo, Deus deu tudo para ele, mas deu principalmente pelo pedido dele. Ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. E através da sabedoria a gente conquista tantas coisas na vida da gente. Então, o que basta é ter realmente sabedoria. Ele tinha razão e fundamento no que ele colocou para Deus. E usando da sabedoria e da oração, a gente quer colocar aqui que é um tema que eu tenho visto nas igrejas atualmente, e que a gente tem percebido que a igreja não está orando. A igreja não tem buscado verdadeiramente em oração a Deus. Se nós não orarmos, então, para que serve Deus? Então, irmãos, o que eu queria deixar para vocês é que prestem atenção nisso. A gente precisa ter o hábito da oração. E a oração, necessariamente com relação ao conteúdo, você não precisa falar palavras caprichadas, bonitas, maravilhosas. Não. A gente precisa falar o que sente. O coração tem que falar com Deus. A gente tem que falar com Deus aquilo que a gente tem necessidade efetiva, que cada um tem uma necessidade, e buscar essa necessidade com Deus. Mas também agradecer. Agradecer a Deus quando temos as coisas, quando tudo é bom na nossa vida. E a gente, muitas vezes, se esquece de agradecer. Eu tenho percebido, assim, que muitas vezes a pessoa fala Ah, eu oro quando eu vou dormir. Eu oro de manhã. Ah, eu oro à tarde. Eu oro depois do almoço. Assim por diante. Cada um tem uma maneira, um costume, um hábito. E tem gente que ora sem cessar, ora o dia inteiro. Então, a oração pode ser de 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos. E ela pode ser de uma hora, um dia, dois dias. Orar é falar com Deus. Não é pegar e ficar falando palavras repetitivas. Ou então, sei lá, desculpem os católicos, mas ficar orando com a boca. Em um terço, muitas vezes, tem pessoas que oram e oram com o coração, mesmo o terço. Mas são palavras repetitivas, que sei lá, onde fica a mente quando a gente fica só falando que nem um papagaio. Então, eu entendo que orar é o que está na Bíblia. A gente deve orar, conversar. Orar é conversar com Deus. É como se você pegasse a sua mãe ou seu pai, sentasse em uma mesa e conversasse. Ou sentasse em uma varanda e tivesse um bom papo, um agradável entre os dois. Isso é orar. Agora, lógico, quando perguntaram para Jesus o que é orar, Jesus respondeu. É o Pai Nosso. Então, a estrutura do Pai Nosso é interessante. Por quê? Porque toda oração, a gente eleva a Deus e a gente leva essa palavra sempre a Deus. Nunca há outro personagem. Então, veja bem para você ver. Como que Jesus falou? Ele falou assim, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Olha só para vocês verem. Esse começo, ele está incentivando e dizendo, olha, vocês devem orar para o Pai, a Deus e santifique ele. O que você tem? Como santificar? Como elevar ele? Falando que ele é bondoso, que ele é amável, que ele é generoso, que ele é poderoso, que ele é Elohim, El Shaddai e assim por diante. Eu sou quem sou, o Deus dos profetas, eleva, eleva o nome dele, porque ele merece, ele é um grande Deus. Então, falar de Deus, falar de Deus é algo extraordinário para nós. Então, esse início da oração, você deve orar para ele e louvar e sentir e colocar e exaltar a palavra tua para ele. Então, isso é muito bom. O poder, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, veja bem, a estrutura do Pai Nosso, seguindo em diante, ele fala sobre agradecer, ele fala sobre você confessar seus pecados, Ele fala sobre você agradecer o pão que você comeu, o dia que você passou, as conquistas que você teve, enfim. É um belo de um bate-papo que você tem pela frente, que você pode ter com Deus diariamente, converse com ele. Fale tudo aquilo que você tem vontade de falar para uma pessoa, para um amigo, que de repente ele é oculto, né? E passe esse sentimento para ele, chore, clama, dê risada. É assim, é assim que Deus quer que nós falemos com ele, ok? Então, não tenho estrutura, assim, que eu falo, é tipo você rezar o Pai Nosso, olha, Pai Nosso está em salto santificado, Senhor, não, não é isso, você está orando com a boca, né? Deus quer que você ore com o coração, com a sua mente, com o seu corpo personalizado a ele, né? E não essa coisa de orar, orar repentinamente, ok? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. Olhe bem a estrutura do Pai Nosso e vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Porque tem momentos para agradecer, tem momentos para você pedir pelos pecados que você cometeu, e tem momentos para você engrandecer a Deus e, no final, né, dizer que é em nome de Jesus, que Jesus morreu na cruz por você, né, e que ele deve ser exaltado no final para que a gente possa se elevar a Deus, né? Nós não somos merecedores de falar com Deus, mas através de Jesus, que morreu na cruz por nós, nós temos esse direito. Então, por isso que toda oração, quando ela chega no final, você deve enfatizar que é em nome de Jesus, ok? Eu queria também fazer alguns comentários que a gente vê na internet que chamam a atenção, né? Então, por exemplo, vou falar em umas perguntas interessantes sobre oração, que é só para criar confusão mesmo na cabeça das pessoas, né? Qual a melhor oração para afastar o mal? Gente, não existe isso, entendeu? E está colocando aqui um monte de baboseira aqui que não tem o menor sentido. Então, não tem oração para afastar o mal, né? Tem oração, né? Não adianta, gente, olha só para vocês verem. Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, Ah, eu amo Jesus, o meu Jesus, eu faço a minha oração da minha maneira. Não, gente, olha, orar, Jesus, Deus, a Bíblia, é uma só. Ou você ama Jesus da Bíblia, né? Deus da Bíblia e oração da Bíblia, né? E a Bíblia. Então, assim, se você não tem essa direção, não existe você criar uma direção para você de forma individual, não. Jesus é um só, Deus é um só, a oração é uma só, né? E nós temos apenas que seguir, né? É isso que a gente tem que fazer. E muitas vezes as pessoas ficam vivendo de formas ocultas certas coisas, né? Certos temas bíblicos, inclusive, que não tem o menor sentido, ok? Então, esse é um deles, né? Qual é a oração melhor para afastar o mal, né? Quais são os maiores problemas para se manter uma vida de oração, né? Os maiores problemas... Não existe problema para a gente orar. Orar é uma coisa sadia, gostosa, que a gente faz de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, em qualquer momento, o dia inteiro, orando individualmente para alguma pessoa e assim por diante, que vê na rua. Se você vê uma pessoa na rua, ore por ele. Ela está necessitada, um mendigo ou uma pessoa qualquer que cruzou você, você não sabe as necessidades dela, né? Então, ore, todo mundo tem necessidade. Ore para mim, quando você cruzar comigo ou acordar e lembrar de mim, ore para mim, que eu preciso das suas orações, ok? Assim como eu oro por vocês, né? Como se deve orar para Deus? Já falei, né? Pela estrutura até do Pai Nosso, né? Seguir aquela estrutura sempre ao Pai, final ao Filho e falar o que você sentir, né? E é só ler, ver lá a estrutura do Pai Nosso. Qual o poder da oração da meia-noite? Gente, não existe poder da oração à meia-noite. Não existe poder da oração de meio-dia. Isso não existe. E está aqui, ó, né? Cheio de explicações aqui, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque é ridículo tudo isso aqui, tá? Como fazer uma oração de fé? A oração de fé, quer saber? Eu falo, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me-os de todo o coração. Então, busca a Deus de forma verdadeira, né? Forma verdadeira com o teu coração. Aí você está fazendo, falando com Deus de forma verdadeira e com muita fé, tá? Então, como fazer uma oração de fé? Também nada a ver. Como orar para um relacionamento dar certo? Ai, meu Deus do céu. É, simpatia. Vamos pegar um sapatinho e colocar de ponta-cabeça e vamos orar, né? Pegar a Santo Antônio e pôr ele de ponta-cabeça dando um copo d'água. Gente, meu Deus do céu. Que mundo é esse? Que mentes perversas são essas? Que criam esses obstáculos imensos na vida do ser humano, né? Então, como falar com Deus através da oração? Isso vale a pena. Vamos lá? Ó, tenha uma vida de oração. O que a Bíblia ensina sobre como orar? Então, vamos lá. Tenha uma vida de oração. Ou seja, ore quando você quiser, que você sentir que o Espírito Santo te pôr. Ore. Não perca tempo com isso. Ore com humildade e entenda o propósito da oração. Seja humilde em sua oração, né? Cuidado com as fórmulas de oração, né? Que eu já disse. Pai nosso é a melhor forma pra se orar. Afinal de contas, foi Jesus quem nos ensinou, né? Direcione sua oração à pessoa certa. Como eu já disse, direcione a Deus. Não adianta você direcionar ao Fernando, ao Santo Antônio, ao São Benedito, à Maria, a quem seja. Pra que você vai falar com o subchefe? Você pode falar com o chefe. Você tem canal aberto com o chefe. Fale com o chefe. Fale com Deus. Não fique colocando o secretário na frente. Fale com Deus. Isso é o que você tem. Você pode chegar lá, abrir a porta da sala dele, entrar e falar. Não esqueça de fechar. Pra que ninguém fique ouvindo o que você tá falando. Feche a porta e você e ele no quarto. E aí você vai falar com ele. Pessoalmente ele vai te ouvir. A promessa dele, ele cumpre a promessa. Ele é fiel. Você que não é fiel. Mas ele é fiel. Tudo que você pedir tá aqui, ó. No livro de Salomão mesmo, né? Ele fala aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, ó. Aqui tem a resposta aqui do Covid. Tem a resposta pelas suas dificuldades. Tem a resposta aqui pelas suas dificuldades financeiras, pelas suas dificuldades de saúde. Aqui tá a resposta, ó. Eu sararei a sua terra. A sua terra não é a terra que você é fazendeiro. Não, é você, é teu corpo, é a sua mente, aquilo que você acredita, a tua terra, a tua casa e assim por diante, as conquistas que nós temos aqui. Então, não tenha receio. Isso é promessa de Deus, né? E Deus não promete só que nem nós. Ele promete e cumpre, ok? Ore com fé e alinhado à vontade de Deus. Isso aí. Como que você sabe qual é a vontade de Deus? Nós não sabemos. Muitas vezes pedimos a Ele e Ele não nos consegue. Dá coisas até melhores pra nós, né? Como muitas vezes não dá aquilo que pedimos porque não vai ser bom pra nós. Mas o que nós temos que fazer? Ore. Busque. Fale pra Ele o que você sente. Mesmo que você não venha a conseguir, de repente. Mas fica e insista com Ele. Gente, Deus adora ser desafiado. Entendeu? Então, desafie Ele. Põe as suas vontades na frente dEle. Busque. Busque os seus anseios. É importante. Deus quer ouvir os seus anseios, mas Ele conhece os seus anseios. Mas busque. Fale. Chore. Clame. Insista com Ele em oração. Ok? Ore com fervor e perseverança. Então, tá vendo lá? Seja perseverante na sua oração com Deus. Busque a Deus todos os dias. É isso que você precisa fazer. Ok? Bom, pessoal. O que eu tinha a dizer era isso. Só quero deixar aqui a minha bandeirinha. Israel. Eu sempre falo dessa bandeira. Porque eu entendo que enquanto Israel não se converter, Jesus não voltará. E a nossa nação brasileira maravilhosa. Que nós vivemos nela. E que nós precisamos mudar. Mudar de caminho. É urgente. Para que tenhamos mais qualidade de vida. Ok? Acredite em Jesus. Jesus te ama e está vivo. E está no meio de nós. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Ó. Curta o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. E dê um like para nós bem bacana. Ok? Amém? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.